Diante das suas mudanças, uma no intervalo que foi a entrada do Guilherme no Pimpom e a outra do Valencia, se você não tivesse perdido o Vitor no primeiro tempo, você teria ainda a terceira? Claro que é difícil até a gente dizer qual opção você teria naquele momento, até pela circunstância do jogo, mas te fez falta aquela última alteração ainda no segundo tempo? Porque geralmente no primeiro tempo o treinador não costuma mexer, a não ser por uma necessidade que foi a saída do Vitor, machucado. Fez falta como fez na vitória contra o Sport também, eu perdi o João e o Lindoso por questões médicas, o João com o Câmbio e o Lindoso estava com febre, pediu para sair. E sempre faz falta, porque as três substituições são importantíssimas para você jogar o seu time para frente, e principalmente quando vem esses jogadores da parte de trás, é difícil você trocar um lateral por lateral, um volante por um volante, você acaba tirando o volante e botando mais um meia, mais um atacante. Fez falta também quando nós vencemos, hoje também fez falta, mas não foi determinante, não. A gente não pode falar que o Botafogo não venceu por conta disso, mas faz falta. A gente não pode falar que o Botafogo não venceu por conta disso, mas faz falta.